E vamos de volta com a paisagem maravilhosa da Cor do Pecado, em Pelo Verãozão, veja Suzana Pires e outra estrela de Araguaia forrando um corpão na praia. Dessa vez o nosso paparazzo flagrou Suzana Pires numa praia do Rio de Janeiro. A viúva Janaína, da novela Araguaia, estende o corpão na areia e faz de tudo para manter o bronze. Pra quem não se lembra, Suzana disse que chegou até a fazer bronzeamento artificial para manter a característica de sua personagem na novela. Ah, mas olha ali, ao lado dela está Ana Lima, que vive a manicure Lenita, também na novela das seis. Chega de assar, agora é hora de ficar molhadinha com água do mar, calma gente. As moças se divertem muito nesse belo dia de sol no Rio de Janeiro. Ela também brinca com o filho mais novo. E se a característica da personagem é só o bronzeado, está fácil de manter, né? Chega de assar, agora é hora de ficar molhadinha com água do mar, calma gente. Chega de assar, agora é hora de ficar molhadinha com água do mar, calma gente. Chega de assar, agora é hora de ficar molhadinha com água do mar. Chega de assar, agora é hora de ficar molhadinha com água do mar.